Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha, olá, galerinha do YouTube e de todos que estão acompanhando a aula de Sociedade e Cultura pelo YouTube. Então, vamos para mais uma aula de Sociedade e Cultura e Religião, certo? Nós estamos iniciando o mês de novembro, então, no mês de novembro, nós temos uma data muito importante, que é o 20 de novembro. O 20 de novembro, comemora o quê? Alguém sabe qual a comemoração do dia 20 de novembro? Alguém, alguém? 20 de novembro é celebrado no nosso Brasil o dia da consciência negra, certo? Então, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Então, e o que é? O que significa essa consciência negra? Vamos lá. Então, no dicionário do enciclopédio Laurence é ter noção da própria existência e do mundo exterior. Então, ter consciência é ter noção da própria existência e do mundo exterior. A filosofia diz que ter consciência é a percepção daquilo que se passa dentro do ser humano ou em seu exterior. Então, no dicionário, consciência é ter noção da sua própria existência no mundo exterior. Então, nós sabemos que aconteceu muita escravidão no mundo todo, que os negros foram utilizados, foram explorados. Então, a escravidão ajudou a construir o sistema capitalista, que é o sistema que nós vivemos hoje. O trabalho escravo e a colonização garantiram a riqueza e a qualidade de vida em países de primeiro mundo. Muitos negros vindos da África morriam nas travessias do Oceano Atlântico, nos porões dos navios. Os negros tiveram roubado as suas riquezas materiais, intelectuais e culturais. Então, veja só, é muito sofrimento, é uma história de muito sofrimento que os negros, que eles, vindos do continente africano, passaram por muito sofrimento nessa travessia, nos porões desses navios. E aí vocês observam uma imagem, uma simples imagem. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar imagens muito fortes, representando o sofrimento dos negros naquele período. E observem aí, eles praticamente sem vestimentas, só tapando ali as partes íntimas. E aí eles faziam todas as necessidades nos porões dos navios. A comida, eles jogavam a comida para eles, era como se fosse resto de comida, sem nenhum cuidado. Então, eles sofreram e muitos deles morriam nessa travessia, porque não tinham condições nenhuma de sobrevivência. Eles eram maltratados. Então, nós temos aí uma história de muito sofrimento, muito, muito mesmo. O nome Consciência Negra surge da luta contra o colonialismo e o racismo. Não tem luta sem autoestima, sem amor próprio, sem conhecermos nossa história e nos orgulharmos dela. Por outro lado, não basta só ter orgulho e não lutar. Então, as duas coisas devem estar juntas. Orgulho e luta. Nós devemos se orgulhar de todo aquele pessoal negro que veio para o nosso país. Eles vieram para ser explorados, para trabalhar como escravo. E eles construíram, hoje, uma boa parcela das coisas que nós temos no nosso país foi construída pelas mãos dos negros. De todo um sofrimento. Então, eles merecem nosso respeito. São pessoas, hoje, são pessoas comuns, qualquer um, normais. Mas, antes, eram pessoas sofridas, que passaram por muita exploração. Então, nós temos que ter esse orgulho deles e toda a luta que eles enfrentam no dia a dia. Mas, por que dia da consciência negra é celebrado dia 20 de novembro? Então, está aí a resposta. Então, vejam só. Essa data foi escolhida porque, no mesmo dia, morreu um zumbi, que era muito conhecido. O chamado zumbi dos palmares. Esse zumbi nada tem a ver com os mortos-vivos do filme de terror. Então, quando vocês assistem os filmes, não tem nada a ver com aquele filme. Zumbi nasceu em Palmares, Alagoas, livre, no ano de 1655. Mas, foi capturado e entregue a um missionário português, quando tinha aproximadamente seis anos. Então, vejam só. Ele nasceu em 1655 e era livre. Mas, já aconteceu a captura. Ele foi capturado. Ele tinha só seis aninhos. Então, o zumbi lutou pela liberdade. Ele comandou tropas de resistência. Ele comandou tropas contra os resistentes dos portugueses. Em 20 de novembro de 1695, o zumbi foi traído e denunciado por um antigo companheiro. Ele foi localizado, preso e degolado aos 40 anos de idade. Então, assim, é uma história. Vocês percebem que é uma história de luta, de vários desafios na vida de zumbi. Imaginem um garoto de seis anos ser capturado, viver sendo escravo, sendo humilhado, sendo maltratado. E, quando ele cresce, mais um pouco, ele começa a lutar por essa liberdade. E aí, na verdade, ele acaba sendo traído por um parceiro. O parceiro vai lá e trai ele e denuncia. E aí, acaba ele preso, degolado. Arranca a cabeça, né? Os 40 anos de idade. Então, por isso que dia 20 de novembro, então, foi no dia 20 de novembro de 1695 que ele foi traído. Certo? Que ele foi denunciado. Então, por isso que o 20 de novembro é celebrado o dia da consciência negra. Dia da consciência negra é um dado especial. Ela nos lembra da importância de refletirmos todos os dias sobre a escravidão e a liberdade. Mas, igualmente, sobre o racismo e o preconceito. Assim como os problemas que as pessoas negras continuam sofrendo todos os dias no Brasil. Mas o que é esse racismo? O racismo acaba separando pessoas. Racistas são pessoas que acreditam que uns são superiores. Uns são melhores que os outros. Pelo racismo, os negros são considerados inferiores. O racismo é a tendência do pensamento ou do modo de pensar em que se dá a grande importância e a noção absurda da existência de raças humanas distintas e superiores umas das outras. Então, o dia da consciência negra é um dado especial, mas que eu sempre digo para vocês nas minhas aulas que nós devemos respeitar as pessoas independente de cor de pele. Não existe, vocês coloquem na cabecinha de vocês, que não existe diferença. Todos nós somos iguais e devemos ser respeitados. Nós devemos acabar com esse preconceito, esse racismo. Essas pessoas que acreditam que é superior aos outros, que nada. Ninguém é superior a ninguém, ninguém é superior a ninguém. Então, nós devemos estar mudando o pensamento dessas pessoas. E se vocês tiverem alguém na família, ou alguém que tenha esse pensamento antigo, porque tem uma questão que está enraizada nas pessoas mais velhas, vocês vão conversando, vão conversando, vão mostrando todo esse sofrimento dos negros, o que eles passaram para conseguir essa liberdade. Então, o que deve acabar com esse preconceito no nosso Brasil? O que é preconceito? É uma ideia que a gente tem de alguém antes de conhecer melhor esta pessoa. Por exemplo, quando você vê uma moça e você diz, aquela menina tem a cara de chata. Isso é um preconceito. Você nem conheceu. Como é que você já está dando uma característica, está colocando ali o valor daquela pessoa, sem conhecer? Então, não deve ter esse preconceito. Então, acaba aparecendo nas atitudes que diminuem o valor de uma pessoa. Por ser negra, tem pessoas que dizem assim, olha, aquilo ali não presta isso e aquilo. Coloca um monte de coisa ruim, fala, mas nem conheceu a pessoa, como é que vai falar? Não é? De que aí? Aí você, como é, meu Deus? Aí o cara, você viu a pessoa ali de primeira vez, primeira vez que viu, já quer botar fora aí, já quer botar defeito, não, não façam isso. Primeiro conheça as pessoas, dê essa liberdade para que as pessoas tenham amizade com você, para você entender, não ter preconceito. Então, tem muito preconceito por ser negra, por ser pobre, por ser de outro lugar, de uma cidade, ou de um povoado, de outro estado, de outro país, por ser lésbica, por ser gay, que são os preconceitos de orientação sexual, entre outras formas de preconceito. Por ser magra, por ser alta, então vamos acabar com esse preconceito. O preconceito, ele surge com ignorância e é alimentado pela maldade. Então, vamos cortar nessa maldade, vamos cortar essa ignorância, vamos respeitar mais, vamos amar mais o outro. A verdade é que muitos não aceitam. Todos são iguais nas condições de aprender algo e se destacam na vida. Não importa a cor, o sexo, a religião, o lugar em que alguém nasceu. Todos têm direito a uma vida digna, a ser tratados de acordo com suas capacidades. Não pela sua cor, religião, sexo, etc. Então, todos nós temos condições de aprender, de se destacar. Não importa, como eu já falei, cor de pele, sexo, religião, o lugar que nasceu. Não todo mundo tem direito a uma vida digna e ser tratado dignamente também, com respeito. Cultura negra. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a cultura. Os africanos, eles contribuíram bastante para essa cultura brasileira. Em que aspectos? Dança, música, religião, culinária. Então, em alguns estados, essa influência faz notar em grandes partes do país. Alguns estados, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. A cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos estragos. Então, a cultura negra, elas têm raiz dentro do nosso país. E é uma cultura muito linda. Muito, muito linda. Muito linda mesmo. Então, nós devemos respeitar e ter orgulho. Os negros contribuíram bastante para a nossa cultura. Religiosidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre as questões de religiosidade, certo? Os pantos, nagôs, gegês do Brasil colonial, criaram o candomblé, que é uma religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, praticada atualmente em todo o território. Largamente distribuída também é a Ubanda, uma religião sincrética que mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluída a associação de santos católicos com os orixás. Então, aqui é um pouquinho, certo? Da religiosidade, né? Que tem aí o candomblé, que é bastante conhecido, né? E bastante cultuado, né? Em diversos lugares. Orixás, né? São os deuses africanos que corresponderam a pontos de força da natureza. E seus arquitetos estão relacionados às manifestações dessa dança. As características de todos os orixás aproximam-os dos seres humanos, pois eles manifestam-se através de emoções, como nós. Eles sentem raiva, eles sentem ciúmes, amam excesso, são passionais. Cada orixá tem ainda o seu sistema simbólico particular, composto de cores, comidas, cantigas, regras, ambientes, espaços físicos e até horários. Certo? Então, vamos lá. Como o resultado do sincretismo que se deu durante o período da escrava toda, cada orixá foi também associado a um santo católico. Devido à imposição do catolicismo aos negros, para manter os seus deuses vivos, viram-se obrigados a disfarçá-los na roupagem dos santos católicos, as quais cultuavam apenas aparentemente. Então, vejam só. Os orixás, eles têm toda essa associação ao santo católico, porque naquela época, os negros, eles não podiam cultuar o santo da igreja católica. Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram algo parecido, certo? Com os santos da igreja católica. Mas, vocês vejam, aqui foi um pouquinho, certo? Da religiosidade, né? Aí falam, os bantos, os nagôs, os gegeis, eles criaram o candomblé, né? E ainda tem o candomblé, tem o banta. São religiões, né? Religiosidades, que nós devemos, sim, respeitar. E eu digo para vocês, cada um tem seu segmento religioso, certo? E nós devemos respeitar sem preconceito, certo? Sem estar julgando ninguém. Cada um segue o seu caminho, cada um vai cultuar o seu Deus, o que acredita, né? Então, vamos parar com esse preconceito, vamos parar com esse racismo, né? Respeita todos. Se um colega disser, olha, minha mãe é da Ubanda, tá certo, ótimo. Minha mãe é do candomblé, eu sou do candomblé. Não, respeito, né? O seu segmento religioso, então, vamos respeitar mais, vamos amar mais. Cada um vai buscar as suas melhorias para a sua vida, certo? Se a religiosidade daquela pessoa vai bem, e a gente tem que ficar feliz, porque vai bem, ok? Você sabia que muitas coisas que os negros trouxeram da África estão em nosso dia a dia? Aí isso chamamos de herança cultural. Então, como eu já falei, tem muita coisa, né? Muita herança cultural aí que os negros deixaram. Feijoada, né? A feijoada foi herança dos negros. Feijoada eram restos de comidas, restos de alimentos que eles jogavam nos porões dos navios e aí eles fizeram aquela mistura para fazer esse cozido aí. E hoje a feijoada, ela tem muito, 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 muita coisa boa também que eles foram agregando, né? A capoeira, o samba e muito mais. Tem muita coisa por aí. Então, o quiabo, o quiabo é um vegetal de origem africana. Eu gosto demais de quiabo, né? E além de tudo, tem todos os benefícios, né? Tem vitamina A, vitamina C, vitamina E, e complexo B, além de cálcio, fósforo, potássio, ferro e cobre. Então, tem muita riqueza no quiabo e é de origem africana, certo? Eles foram trazidos pelos escravos, pelo aquele povo que foi escravizado. Vamos lá. O café. O café também é uma planta originária do continente africano. As regiões das altas da Etiópia, onde ocorre espontaneamente como planta de sub-bosque. A região de Cafá pode ser responsável pelo nome café. Segundo uma lenda das descobertas do café, um pastor etíope, foi quem percebeu que algumas de suas cabras mudaram seu comportamento após fazer o uso das folhas da planta de café em sua alimentação, influenciando no comportamento de monges que observavam. Então, o café que nós consumimos no nosso dia a dia, que é muito bom, também originário do continente africano. Olha que interessante, né? Muita coisa boa do continente africano, muita riqueza e as pessoas não conseguem enxergar. Ser negro no Brasil, vejam só, fazer o dobro que eles fazem para ter metade do que eles têm. Essa é uma reflexão. Os poucos negros médicos, os poucos empresários, os poucos universitários e os outros intocáveis poucos representantes negros das mais diversas áreas da sociedade. que têm desobrado para fazer muito do que os outros fazem. O Estado brasileiro foi escravista durante mais de 300 anos, muito mais. E quando finalmente demos um passo em direção ao que deveria ser a construção de uma nação que valorizava a sua diversidade, demos um passo atrás. Ou encontramos uma forma de maquiar o que já existia. Ser negro no Brasil é lutar diariamente, é sobreviver. Então, vejam só. É uma coisa que a mídia não mostra muito. As dificuldades de ser negro. As pessoas julgam muito. As empresas, elas julgam muito pela cor da pele. Hoje, estamos cabrando muito isso aí. Porque eu digo que é os jovens, vocês, que fazem a sociedade. Hoje, vocês, que vão fazer a diferença mais tarde, vocês, jovens, é que devem mudar esse pensamento medíocre da nossa sociedade. De ter mais respeito, de olhar para o negro como uma pessoa normal. E que ele deve, sim, ele pode chegar em qualquer lugar. Ele pode ter qualquer profissão. Ele pode exercer qualquer profissão. Certo? Então, eles vivem lutando porque ainda tem toda essa questão desse preconceito. Então, ser negro no Brasil é lutar diariamente, é sobreviver. E quando o assunto é consciência, lembre, a verdadeira consciência deve ser cultivada todos os dias em casa, na escola, nas ruas e, principalmente, dentro de nós. Então, vamos ter mais consciência. Vamos pensar no outro, vamos amar o outro, seja como ele for, baixinho, altinho, magrinho, gordinho, negro, branco, amarelo, pardo, e de todas as cores, de todos os tipos, deficiente, surdo, mudo, e etc. Então, vamos amar a todos e vamos ter mais consciência e cultivar todo esse amor dentro de nós e todo esse respeito. Nossa aula vai ficando por aqui. fiquem em casa, fiquem com Deus, certo? E respondam a atividade aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.